É uma pergunta que não é relacionada com moto, mas gostaria de saber a sua opinião, porque você já mencionou isso em algumas outras lives, que é a respeito da regulamentação dos profissionais de aplicativos de carros. E hoje eu li que o governo federal elaborou um projeto de lei para justamente regulamentar essas profissões. Eu gostaria de saber da sua opinião, você como social liberal, isso você acha benéfico, prejudicial para a economia brasileira, para a categoria, enfim, gostaria de saber da sua opinião, que para mim é muito importante, tá bom, Chico? Beijão. Ah, Leandro, isso é tão complicado porque a gente não sabe como é que vai ser, né, a partir de agora, a gente não sabe o impacto disso, então a gente pode deduzir algumas coisas. O presidente Lula parece que já encaminhou para o parlamento, para aprovação, uma série de regras para os aplicativos, né, para carros, no mais específico para... É, o Uber eu acho que é o mais impactado, né, mas todos os aplicativos, né, são horas... Deixa eu ver se eu acho aqui... Direto da fonte, agência.gov. Governo propõe projeto de lei que cria pacote de direitos para os motoristas de aplicativos. Documentação propõe regulamentação em quatro eixos, remuneração, previdência, segurança, saúde e transparência. E aí, vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui quais são as propostas. Propostas do projeto de lei complementar. Cobertura dos custos para cada hora efetivamente trabalhada será pago um valor de 24,07 centavos por hora, destinado a cobrir custos da utilização do celular, combustível, manutenção do veículo, seguro, imposto, entre outros. Esse valor é indenizatório e não compõe a remuneração. Previdência. Os trabalhadores e trabalhadoras serão inscritos obrigatoriamente no regime geral da Previdência Social, com regras específicas para o recolhimento de contribuição de cada parte. Os trabalhadores irão recolher 7,5% sobre os valores referentes à remuneração, que compõem 25% da hora paga, ou seja, R$ 8,02 a hora. Os empregadores irão recolher 20% sobre os valores referentes à remuneração, que compõem 25% da hora paga, ou seja, zero é a mesma coisa. É uma relação de trabalho, mas é como se fosse uma formalização do trabalho. As empresas devem realizar o desconto e repassar para a Previdência Social, juntamente com a contribuição patronal. Auxílio maternidade. As mulheres trabalhadoras terão... Isso aqui é uma proposta, tá, gente? É uma proposta. Não foi aprovado nada. Isso é uma proposta. Auxílio maternidade. As mulheres trabalhadoras terão acesso aos direitos previdenciários previstos para os trabalhadores segurados no INSS. Acordo coletivo tripartite. O trabalhador de aplicativo será representado por entidade sindical da categoria profissional, motorista de aplicativo de veículo de quatro rodas. As entidades sindicais terão como atribuições negociação coletiva, assinar acordo e convenção coletiva, e representar coletivamente os trabalhadores nas demandas judiciais e extrajudiciais de interesse da categoria. Sobre o grupo de trabalho tripartite, as centrais sindicais que participaram do grupo tripartite foram Central dos Sindicatos Brasileiros, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, é a mais conhecida, né? Força Sindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores e União Geral dos Trabalhadores. Que bom, hein? Mais dinheiro para essas centrais aí, para esses sindicatos. Os representantes das empresas, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, iFood, Uber, Z Delivery, Lala Move, Movimento de Inovação Digital, Mercado Livre, RAPI, 99, InDrive, Mercado Livre, repetiu aqui, né? RAPI, Associação Latino-Americana de Internet. O grupo do governo federal que trabalhou na construção do documento teve representantes dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Fazenda, da Justiça e Segurança Pública, da Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência da República e da Advocacia-Geral da União. E isso aqui é um comunicado oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, da MTE. Então aqui é agência.gov, matéria do dia 4 de março de 2024. E hoje estamos ao vivo no dia 5 de março. Então isso aqui foi para o parlamento, para uma aprovação. Isso aqui é um projeto de lei. Projeto de lei. E aí é o seguinte, a minha opinião em relação a isso é que algumas coisas realmente precisam ter uma certa regulamentação. Eu não tenho uma opinião ainda fechada sobre isso 100%, porque eu também não posso dizer que o trabalhador de aplicativo está 100% satisfeito com a coisa que está acontecendo. Tem muita coisa que precisa de uma certa regulamentação. Eu entendo isso, mesmo sendo um liberal. Eu, à frente disso, eu sou um social liberal. Então eu entendo que existem regras importantes para serem colocadas em jogo. Por isso que a democracia é importante. Por isso que não é simplesmente a minha visão como liberal e pensar assim, não, tem que ser tudo liberado, tem que ser mesmo, e cada um faz o seu jogo, não quer, sai. Eu penso muito isso. Se você não quer trabalhar no aplicativo, você não trabalha no aplicativo. Simplesmente você não é obrigado a isso. Você não é obrigado. Mas eu entendo que para tudo precisa ter debate. Precisa ter uma visão social. Precisa ter uma visão da segurança do empregado e do empregador. Não pode ser só de um lado. O Uber tem práticas abomináveis para os seus colaboradores. Não digo colaborador, mas para as pessoas que trabalham, que fazem, que têm essa relação de trabalho, que eu até falei que não é, mas é uma relação de trabalho. Para os seus parceiros, eles chamam de parceiros. Então o Uber tem uma relação bizarra com seus parceiros em alguns casos. E em muitas situações, obscura. Então as regras, elas precisam ser específicas para preservar também o parceiro. Por exemplo, eu converso muito com os profissionais do Uber. E hoje, o grande problema desses profissionais do Uber, eu estou falando de carro e de moto, é que eles não têm a segurança de saber para onde eles estão indo em algumas situações. Simplesmente o Uber manda para algum lugar, eles não sabem para onde eles estão indo, e eles não têm nem como reclamar, como se defender. Não tem, gente. Não tem. E tipo assim, dane-se. E não é bem assim. E eu vou dar um exemplo muito claro de que as regras que o Estado impõe para algumas situações nos beneficiam em muito. Eu não posso ser um doido do pão pelo fato de eu ser um liberal, e eu sou um liberal, mas eu dizer assim, não tem que ter regra não, tudo se autorregula. Eu não sou hipócrita, eu não sou doido, eu não sou esses malucos liberais que ficam dizendo que o mercado se autorregula, que eu sei que não existe isso. Se você deixar o mercado se autorregular, está vendo aí o nosso mercado de moto como é? É o mercado autorregulado. Está aí a Honda com mais de 70% de mercado. É o mercado se autorregulando e ainda se beneficiando do protecionismo gerado pelo próprio Estado. Então se a gente deixar no rendezvous, fica assim, cada um faz sua regra, o Uber vai lá, prejudica o trabalhador, que é o parceiro, e fica por isso mesmo. Então regras precisam ser debatidas. E quando eu digo que é debatido, é que essas propostas, tem coisas que eu sou totalmente contra, mas tem coisas que no debate a gente ouve o argumento do outro e quem está na pele e vai dizer não, isso é importante. Por isso, isso, isso e isso. E eu como liberal, eu estou sempre de ouvido aberto para quem tem uma visão divergente, seja um social, democrata, um socialista, comunista, não interessa. Eu preciso ouvir o outro lado, entender o argumento para poder saber quais são as agruras, quais são as necessidades, e não simplesmente pensar, não, tem que ser, não quer, saia. Eu penso, não quer, saia. Mas tá, quais são as condições? Vamos debater? Vamos entrar no diálogo? E eu acho que é esse, esse é um passo importante que o governo está colocando para o debate no parlamento. Então, primeiro ponto, eu como um democrata e acima de um social liberal, eu sou um democrata. Então eu penso que tem que ser tudo debatido. Tem que vir a baila no parlamento. E tem que ser debatido não somente com os parlamentares, mas com a opinião pública. É isso que a gente está fazendo aqui agora. E não simplesmente você entender que é uma coisa ruim e ponto final, porque agora tem as regras do Estado. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente sabe que o Estado é ávido por imposto. Ele quer dinheiro. O ponto primordial do Estado em fazer essa intervenção é dinheiro. É arrecadação. Esqueçam o benefício da sociedade. Não tem nada a ver. Ou estipular regras para preservar o trabalhador. O Estado não está nem aí para isso. O Estado só quer. Ele usa como subterfúgio isso para poder arrecadar. Porque existia uma faixa cinzenta que eram esses profissionais parceiros desses aplicativos que faturam muito dinheiro. E o Estado não estava faturando o suficiente. Não estava recolhendo o imposto que ele gostaria que recolhesse. O Estado tem consciência plena de que ele pode arrecadar mais ainda. E ele pode gerar obrigatoriedade e obrigações para que essas empresas que lucram muito elas possam pagar mais imposto. E os profissionais também. Então, onde o Estado puder arrancar dinheiro do contribuinte seja empresa ou pessoa física ele vai fazer. Então, a primeira coisa é que o Estado ele quer dinheiro. Ele não quer benefício do cidadão. Ele quer dinheiro. Quer arrecadar mais. E quando a gente tem um governo que precisa arrecadar mais para poder manter o Estado inchado é a priori. Então, a gente vê que independente de ser o partido que está hoje em vigência pelos problemas que a gente teve nos últimos quatro anos independente, tá? Eu estou falando isso como eu já falei antes das eleições que elegeram que elegeu esse governo atual. Eu já dizia isso. Os próximos anos serão anos muito difíceis. Serão anos de aperto. Vai ter que apertar os cintos. Porque 2020 ferrou com tudo pela frente. Então, pode ser um partido mais liberal. Pode ser um partido que bota o Estado acima de tudo. Não importa. O cinto ia ficar apertado. Independente, galera. Tem gente que vai ter uma ideologia diferente e vai achar que ia ser tudo ah, não ia ser tudo moleza. Não. O Estado brasileiro está falido. Ia precisar arrecadar independente se fosse o governo da Arminha ou do L. Independente. Ia ter que apertar o cinto porque não tem dinheiro para manter o Estado inchado. Então, para quem acha que eu estou contra uma ideologia a favor de outra, na realidade eu não sou a favor de nada disso. Eu penso que menos Estado é melhor. Eu sou um social liberal. Tá bom? Dito isso, eu penso que algumas regras se forem aprovadas pode ter certeza que o trabalhador do Uber o parceiro do Uber ele vai ganhar menos. Porque eu li um comentário de um líder não é sindicato não é sindicato é líder de alguma coisa aí da associação de não sei o que é tipo sindicato uma associação dos motoristas do Uber que é contra esse sindicato que está a favor dessa parada do Estado. e ele disse o seguinte só pelo fato do Uber ter que pagar um valor mínimo ele vai limitar e alguma e quando tem horas máximas trabalhadas tipo o trabalhador só pode trabalhar oito horas mas o que isso é essa? Quer dizer que agora o Estado vai dizer que ele só pode trabalhar oito sendo que é um é um trabalho que ele não tem obrigação de cumprir cargo horário ele define a hora dele ele define se ele quer trabalhar duas, três, quatro cinco, seis, oito, doze não interessa ele define se ele para agora se ele vai depois ele define se ele quer trabalhar oito, quatorze horas aí o Estado agora diz não, você tem que trabalhar oito só pode trabalhar até oito então aí ele vai impor regras ele vai dizer para o Uber que não pode aí o Uber vai pagar menos para esse trabalhador ou seja pessoas que estavam trabalhando muito conseguindo fazer uma grana que nunca conseguiriam um emprego de CLT não vão conseguir mais você já acabou acabou eu tenho um parente que é meu irmão ele é formado e ele está ainda trabalhando no Uber por quê? porque ele ganha mais do que a formação dele porque ele pagou a faculdade dele vocês podem até pensar poxa, mas ele por que ele não está trabalhando com a profissão dele porque ele pagou a faculdade dele trabalhando no Uber e aí qual era o pensamento dele ele como um estudante ele pensou assim eu vou pagar a minha faculdade trabalhando no Uber e eu tenho isso na minha família é meu irmão foi criado como meu filho então ele passou todos os 4 anos que ele estudou na faculdade ele trabalhou no Uber então ficou lá trabalhando 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 e ele pensou quando eu sair do Uber eu vou trabalhar na minha profissão o que aconteceu? ele ganha hoje 3 vezes mais do que o que a profissão dele paga trabalhando no Uber pagando todos os custos do carro pagando tudo então ele ganha 3 vezes mais do que se ele tiver um trabalho ou CLT ou se ele for um profissional autônomo na profissão dele que ele estudou 4 anos e ele consegue trabalhar as horas que ele planeja ele consegue trabalhar a semana inteira e ele consegue tirar a folga dele quem define é ele ele sabe o que é melhor pra ele e não o Estado o Estado o Estado não sabe o que é melhor pro trabalhador então eu sou contra essas imposições desta forma mas eu entendo que existem as demandas do trabalhador por isso que eu sou a favor do debate isso tem que ser debatido isso tem que ser debatido de uma forma responsável com a participação das pessoas com a participação desses profissionais porque quando o Estado entra e botam a lei e a lei entra acabou ferrou e aí pode ser que o Uber simplesmente deixe de pagar como vale como hoje pra muitos profissionais que tem uma profissão que tem formação acadêmica eles simplesmente eles abandonam a formação acadêmica porque não vale a pena e o Uber tá pagando mais pessoas que estão formando outros formando filhos trabalhando no Uber pessoas que estão sustentando suas casas com Uber e pessoas que estão simplesmente abrindo mão da sua formação acadêmica porque vale mais porque nós vivemos num país que não preza uma profissão acadêmica ou alguém que tem uma formação acadêmica simplesmente um cara que tem uma formação acadêmica ele recebe menos do que um motorista de Uber e aí o cara vai pra onde? o cara vai trabalhar no Uber o cara vai ser um profissional formado que ele ficou quatro anos estudando é o caso do meu irmão ele ganha muito mais hoje como profissional do Uber e o risco é alto então eu sou totalmente contra essas obrigatoriedades de trabalhar oito horas isso vai ser vai acabar com o Uber porque o Uber ele vai limitar o horário do trabalhador acabou a possibilidade do trabalhador porque ele quer trabalhar doze horas porra eu quero trabalhar doze horas o estado não tem que me dizer que eu tenho que trabalhar oito dane-se eu quero trabalhar quatorze horas eu sei o que eu posso trabalhar eu sei o que eu posso produzir não é o estado que vai dizer que eu só posso trabalhar oito horas por quê? se eu tenho condição de trabalhar doze ganhar mais você entende? então é isso que ferra quando a gente tem um estado com uma ideologia dessa nós somos governados com um governo com uma mentalidade dessa que diz pra você que é melhor pra você e na realidade não é o melhor pra você é o melhor pro estado arrecadar e vem numa maquiagem de socialismo e vem numa maquiagem de algo social pro benefício do trabalhador que não é nada disso na realidade é pra regulamentar e pra ganhar mais dinheiro e aí a própria a própria empresa ela ela começa a ver que isso não é válido começa a ir de acordo com o sistema e quem é que perde você acha que a empresa perde? a empresa não vai perder a empresa ela simplesmente ela vai transferir isso vai entrar nas regras e vai transferir isso pra quem? pro trabalhador pro profissional e pra gente que vai contratar o serviço ou seja vai ficar mais caro o serviço o Uber vai ficar mais caro e o profissional ele vai ganhar menos e ele vai ter que trabalhar mais porque ao invés dele trabalhar 12 horas 14 horas seguidas e eu repito quem decide isso é a pessoa não é o estado ah mas isso é desumano é um como é que eles usam o termo? precarização do trabalho é uma precarização do trabalho tá mas se eu quero trabalhar 12 horas se eu quero trabalhar 8 horas o problema é meu eu sei que eu posso trabalhar 12 horas eu preciso bater a minha meta não é precarização do trabalho isso não é precarização do trabalho precarização do trabalho é você não saber pra onde você vai você não ter uma segurança lá no aplicativo que eu sei que existem demandas dos dos motoristas de aplicativo em relação a alguns pontos do Uber são pontos são pontuais mas se você conversar com cada um deles e falar assim você só quer trabalhar 8 horas ele vai dizer negativo eu vou ganhar menos o aplicativo vai me entregar menos corridas e eu não quero e eu não consigo bater minha meta com 8 horas eu quero trabalhar 12 14 16 dane-se quem sabe do meu tempo sou eu se eu quiser trabalhar não sei quantas horas seguidas e eu dormir 2 horas eu tô bem eu tô trabalhando eu quero sustentar minha família não é o Estado que vai dizer isso então a gente vai pra uma situação muito complicada e só comprova que o Estado não serve pra nada a não ser pra atrasar a nossa vida e daqui a pouco eles estão vindo aqui pro YouTube também vão dizer imagina eu li essa matéria eu pensei exatamente comigo eu tô aqui fazendo uma live agora nesse momento eu tenho uma live de 3 horas se eu quiser fazer 5 horas aí o governo vai dizer assim não, você não pode fazer uma live de 5 horas porque é insalubre é uma precarização do trabalho se eu estiver fazendo aqui uma live me divertindo batendo papo com vocês de 8 horas aí o Estado vai dizer que eu não posso fazer uma live de 8 horas porque é uma precarização do trabalho mas porra eu que quero fazer a live não é o Estado que tem que dizer quantas horas eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar Legenda Adriana Zanotto